Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e pode ter reviravolta na presidência do Vasco da Gama. O Levenciano pode nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas se tornar o novo presidente do gigante da colina. Realmente uma reviravolta que surpreende totalmente o torcedor e a gente vai ao longo do vídeo explicar tudo o que está acontecendo, uma ação que agora ocorre no Supremo Tribunal de Justiça. Então é claro, se você quer ficar por dentro de tudo o que está rolando, não perca o vídeo de hoje que a gente vai explicar com detalhes tudo o que está se passando atualmente dentro da justiça. Além disso, falar sobre Germancano. O atleta ontem foi comparado ao Rodrigo Muniz, atual atacante do Flamengo, e inclusive, segundo o jornalista que falou sobre isso, falou que o Germancano é um Rodrigo Muniz piorado. Então a gente também vai falar sobre outras novidades, definitivamente, coisas que surpreendem muito o torcedor vascaíno. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, a gente tem muitas notícias hoje. Realmente o vídeo está totalmente imperdível. Então eu vou pedir a sua inscrição, o seu like e o seu comentário. Se você está aqui, se você é a favor do Levenson na presidência, deixe o seu comentário aqui embaixo relacionado a Fica Leven, Fora do Vasco, a sua hashtag. E se você é contra tudo isso que está acontecendo atualmente dentro do nosso clube, também deixe aqui embaixo a sua opinião. Mas vamos lá, né, rapaziada? O vídeo de hoje está cheio de notícias. Eu já vou começar falando sobre o assunto principal do vídeo, sem muita enrolação. Vamos logo falar sobre essa reviravolta. O que acontece, pessoal? Vamos por detalhe que a gente tem muito assunto para falar sobre essa reviravolta na justiça. Ontem, para ser exato até mesmo no horário, às 3h29 da tarde, o assessor do Supremo Tribunal de Justiça colocou um documento, essa ação, na mesa do ministro Ricardo Vilas Boas Cuevas. No caso, é esse mesmo relator que está responsável por essa ação, feita por um sócio do Vasco da Gama, que se chama Walter Brito. A gente já já vai também mostrar vídeos do posicionamento e do que esse próprio sócio acha com relação a uma definição desse caso. Mas, segundo ele, há 100% de chance do Leven Seno sentar na cadeira da presidência do nosso Vasco da Gama. Mas vamos seguir por detalhes e por princípios. O que acontece? Esse sócio acionou ali o Supremo Tribunal de Justiça, não mais o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e nem o STF, mas um outro órgão judiciário aqui do Brasil, algo que ainda não havia acontecido durante esse processo eleitoral, pedindo uma liminar para que o Leven Seno vire o presidente do gigante da colina. Nessa liminar, ele busca ali que a eleição do dia 7, como sempre vem acontecendo nas outras ações, venha a ser validada. Os eleitos nessa eleição venham a ser empoçados e automaticamente a eleição do dia 14, é claro, venha a ser anulada. Essa reclamação foi distribuída por prevenção ao ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que é da segunda sessão do Supremo Tribunal de Justiça. E como eu já falei e volto a repetir, essa ação foi colocada na mesa do ministro às três e meia da tarde de ontem, de segunda-feira. E muitas pessoas se perguntam, Quem é esse ministro? Esse ministro tem alguma coisa ligada dentro do clube? Sim, esse ministro, o Cuevas, como é conhecido, ele já participou desse processo eleitoral do Vasco da Gama. Esse mesmo relator derrubou a eleição do dia 14 após o término dela. Para quem não lembra, tivemos a eleição do dia 7, onde o Leven Seno foi considerado presidente, e a eleição do dia 14, onde o Jorge Salgado venceu. Porém, minutos após essa eleição, ela foi derrubada, considerando válida a eleição do dia 7. E quem derrubou a eleição do dia 14 instantes após o resultado final foi esse mesmo ministro, acatando o pedido de uma ação feita pelo Leven Seno. Ou seja, segundo o ideal desse relator, ele já acata ali as ideias desse mesmo Leven Seno, ou seja, a grande chance definitivamente de ocorrer uma reviravolta, pois ele mesmo derrubou as eleições do dia 14 momentos após o término dela. E definitivamente, volto a repetir, há grande chance de uma reviravolta. Mas vamos lá saber o que pode acontecer nesse dado momento. Temos duas opções. A primeira opção, é claro, é validar a eleição do dia 7, invalidar a eleição do dia 14, e colocar o Leven Seno na presidência do gigante da culina. Porém, ainda há uma outra opção. A outra opção se dá para que o ministro nomeie um interventor para que possa exercer a direção, ou seja, o cargo de presidente do clube, entre esses momentos aí de julgamento. E esse interventor pode ser o Alcides Martins, o ex-vice-presidente da Assembleia Geral do Vasco da Gama, ou seja, o vice-presidente, e quem era o presidente naquela ocasião era o Moussa. Ou seja, o seu vice pode estar presidindo o Vasco durante esses próximos dias até o julgamento final. E outra pergunta, que realmente acredito que cai muito na cabeça do torcedor, quanto tempo sairá essa ação? Segundo notícias, essa ação já está na mesa do ministro, e ele pode estar analisando, inclusive nesse momento, a ação que vai decidir o futuro do nosso clube. Ou seja, hoje ou amanhã, acreditamos que no mais tardar, possa sair o resultado, e a gente já vai ter um posicionamento dele. Ou validando as eleições do dia 7, é claro, também, ou invalidando as eleições do dia 7, deixando com que o Vasco permaneça da maneira que está, ou até mesmo colocando um presidente interino no comando do gigante da colina. E segundo o Walter Brito, o sócio que entrou na justiça, realmente querendo analisar, querendo fazer, causar essa reviravolta dentro do clube, há 100% de chance de uma mudança. E é claro, para ficar tudo certo, eu vou colocar aqui palavras do próprio Walter Brito, ele explicando a situação, e quanto ele acha que vai acontecer essa reviravolta, onde ele participou de uma live no canal, na torcida vascaíno. Então está passando aí, pelas próprias palavras do sócio que entrou na justiça, para ele, qual será o posicionamento do ministro, e quais as chances aí de uma reviravolta. Na minha concepção, eu como advogado e defensor da tese, para mim é 100%. Na minha concepção. Eu estou falando alguma coisa que não tem sentido? Então é isso. Eu não acho, assim, para mim a tese é muito boa, então eu tenho uma expectativa muito grande na tese. É um maestrado muito técnico, muito sério. Se ele não aceitar a minha tese, ele vai continuar sendo técnico e sério. Porque é um entendimento de cada um, e a gente há de respeitar. Só que vejam bem, se o doutor Ricardo Cuevas não aceitar a minha tese, eu tenho certeza que ele vai fundamentar no direito, ele não vai inventar. Ele não vai tirar do bolso fórmulas mágicas. Ele não vai fazer o que não existe, o que não é previsto, o que é contrário à lei. O doutor Ricardo Cuevas vai dar uma decisão técnica, mesmo contrário à minha peça. Se ele o der, dará tecnicamente. Então, tem que ser respeitado, será respeitado. Mas eu acredito muito, muito, que ele irá concordar com a nossa tese. Porque a tese, na minha opinião, é muito forte. É, rapaziada. Então, é exatamente isso que vocês viram. Acredito que eu tentei trazer todos os detalhes dessa atual situação. Realmente, uma questão que já havia, segundo notícias, sido até mesmo suspensas dentro do nosso clube com relação a essa reviravolta. voltaram à tona e com grande força. E, definitivamente, o Vasco pode ter um novo presidente nos próximos dias. Então, rapaziada, deixe aí nos comentários o que você acha. Você é a favor dessa reviravolta? Ficará feliz com o Leve na presidência? Deixe aqui embaixo a sua opinião. Eu faço questão de responder a cada um de vocês. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos seguir com o vídeo, que ainda temos muitas notícias. Eu quero falar agora sobre Germancano. Porque tivemos aí notícias que ontem na segunda-feira. O René Simões, um atual jornalista, comentarista e ex-treinador do futebol brasileiro, comentou sobre o Germancano, mais especificamente sobre o Rodrigo Muniz, atual atacante das categorias de básico, sobre o profissional e vem tendo aí uns golzinhos durante esse início de temporada. E o René Simões foi muito claro na sua frase. Ele disse o seguinte, Rodrigo Muniz não é aquele jogador de toque, tabela rápida. Ele é mais um jogador de finalização. Quando a bola chega, ele manda para o gol. Ele é um Germancano melhorado. Ou seja, já não bastava o Mauro César há um tempinho atrás falar que o Germancano era um Hernani brocador. Agora sobrou até mesmo para o Germancano ser comparado e diminuído com relação ao Rodrigo Muniz, atacante do Flamengo. Vamos lá, René Simões. Com todo o respeito ao seu trabalho, com todo o respeito à sua carreira, mas o Germancano é mil vezes melhor que o Rodrigo Muniz. Eu acredito que eu não vou ficar perdendo tempo falando por que ele é melhor. Então eu prefiro muito mais basear esse argumento em números. Vamos lá, por números aqui. Em 68 jogos pelo Vasco da Gama, o Germancano tem 34 gols e duas assistências. Ou seja, a cada dois jogos ele marca no mínimo um gol. Vamos seguir. O Germancano, desde 2018, em 164 partidas, tem 108 gols. ou seja, ele faz muitos gols aí realmente em vários clubes com que passou e inclusive nos grandes ídolos do Independente de Medellín, o clube onde ele estava vestindo aí a sua última carreira. E também outros números aqui para você, René. Vamos lá, ele é o décimo maior artilheiro do Vasco no século XXI, ele é o maior artilheiro argentino da história do Vasco, ele é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Gigante da Corina que já teve Petkovic, que já teve aí Dario Conca e que já teve outros diversos que nós sabemos aí e conhecemos a história gigantesca do nosso clube. E vai além, ele não é nada mais nada menos que o maior, décimo maior artilheiro do Vasco no século XXI. Então, em dois anos de clube, ele já bateu vários recordes e se você pegar o Rodrigo Muniz realmente não dá nem pro cheiro com relação ao Germancano. Então, é claro, René, realmente respeitamos muito a sua opinião, mas comparar Rodrigo Muniz que iniciou a sua carreira agora e falar que ele é um cano melhorado é até mesmo um desrespeito tanto com o jogador, mas principalmente com nós torcedores vascaenos. Então, vamos embasar mais os seus fatos, as suas ideias realmente em decisões, em ideias, em conceitos concretos, porque esse daí realmente foi embasado de uma maneira muito ruim. mas vamos seguir, rapaziada, deixe também a sua opinião se você acha que o Rodrigo Muniz é um Germancano melhorado. E hoje também temos sorteio da Copa do Brasil, vamos ali ter o sorteio das oitavas, 16 clubes irão participar, jogos de ida e volta, sem ali o gol, um gol fora, gol dentro, todos os gols valem o mesmo número e realmente é uma decisão muito importante, vai ter o uso do VAR em todas as partidas, o clube que passar de fase pode receber aí até 6,15 milhões de reais, muita grana, ainda mais para o atual momento financeiro do clube e esse sorteio irá acontecer hoje às 4 horas da tarde na Vasco TV, TV oficial do Gigante da Colina e a transmissão estará sendo iniciada às 3 horas. Então você, torcedor, já se ligue na Vasco TV para ficar de olho, temos grandes clubes aí para enfrentar, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Grêmio, Santos, realmente uma fase muito difícil e é claro, a gente, torcedor bascaíno, sempre acredita num desfecho positivo, e mesmo assim, ainda com toda a situação que a gente vive, chegamos até a nos iludir com o possível bicampeonato dessa competição. Mas vamos lá, rapaziada, vamos finalizar o vídeo, mas antes a gente ainda tem novidades aqui para falar. Ontem tivemos a notícia com relação ao retorno do futsal. O futsal do Vasco da Gama que já foi a origem de umas conquistas gigantescas para o nosso clube, a famosa Liga de Ouro, a liga ali que marcou o futebol, o futsal durante essas últimas décadas, o Vasco realmente era também um grande time durante, aliás, nessa modalidade, e ontem tivemos a notícia que o Vasco apresentou no ginásio de São Januário com a presença do Jorge Salgado e do Carlos Roberto Osório as equipes das categorias sub-20 e adulto do futsal. A modalidade será agora gerida também de forma autossustentável como vem acontecendo com a natação, com os esportes paralímpicos. Essa é a ideia dessa atual gestão e a parceria será feita com a R.U. Esporte. Eu tive aí interessado em saber o que era essa empresa na R.U. Esporte e eu tive notícias aí, detalhes, que ela se encontra aqui na zona sul do Rio de Janeiro para ser mais exato ali por volta, ali no bairro do Cosme Velho, realmente é um lugar ali onde tem escolinhas e é realmente uma academia muito desenvolvida do futsal. O Vasco já vinha fazendo parcerias com essa empresa desde 2020, mas agora foi oficializado que realmente vai durar aí um contrato a mais e será gerido de forma autossustentável o esporte do gigante da Corina, ou seja, o Vasco não tirando do seu próprio bolso para colocar o futsal para funcionar. E também outra notícia aqui. Vamos lá, com relação à busca por responsáveis pelo drone. A diretoria ontem se reuniu para tentar achar, ver e chegar uma decisão do que irá fazer com relação às pessoas que foram responsáveis por colocar aquele drone em São Januário no jogo de sábado contra a equipe do CRB. A diretoria, segundo notícias, ficou muito chateada com essa atitude do torcedor vascaíno e estará indo atrás do torcedor ou dos torcedores que foram responsáveis por colocar o objeto voador dentro de São Januário, no céu de São Januário durante ali o momento da partida. Inclusive a partida foi até paralisada durante certo período por conta da presença do drone. Vamos esperar, vamos aguardar um posicionamento. Rolou até mesmo reunião para saber o que iria fazer por tão sério que foi o assunto para essa atual gestão do Jorge Salgado. Realmente muito chateado, muito triste com essa situação que aconteceu até mesmo no jogo após o Havaí na quarta-feira passada. Vamos aguardar, vamos esperar o posicionamento do Jorge Salgado e companhia com relação a essa atitude da torcida vascaína e o que irá ser feito. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu de verdade, deixe o seu like, muitas novidades. Uma reviravolta está para acontecer dentro do nosso clube. O Levenson pode sentar a cadeira aqui. Acredito que, de certa forma, muitas pessoas já queriam ver isso daí acontecer e pode ainda acontecer, há grande chance. Então se você é a favor disso, deixe a sua opinião. Se você não é a favor, também deixe a sua opinião aí nos comentários se você acha que o Jorge Salgado deve permanecer na cadeira da presidência do clube e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Me cheia aqui os nossos comentários das suas opiniões para que também esse vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas e cada vez mais vascaínas possam ter acesso ao que está acontecendo no nosso clube. Então também compartilhe seus vídeos nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook para que cada vez mais pessoas possam chegar ao nosso canal e que a nossa voz, nosso canal possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, rapaziada, de verdade. Fiquem com Deus, tenham uma ótima terça-feira e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!